Música Eu me chamo Xerri, sou representante do restaurante agrário e estou aqui na cozinha da Unipê para fazer um isoto para o festival Sabor Potiguar. Música Para fazer esse isoto nós precisamos desses ingredientes com arroz arbóreo, cogumelo, shiitake, vinho branco, sal, pimenta do reino, salsinha desidratada e queijo parmesão. Música Primeiro passo para começar o isoto, primeiro você bota a manteiga para derreter. Música O segundo passo é a cebola, dora a cebola. Música O cogumelo, o arroz arbóreo, o shiitake, o pão de seco desidratado, caldo de carne, em seguida o vinho branco, sal, Pimenta do reino, pimenta do reino, para finalizar o queijo parmesão. Música Segundo passo, vamos grelhar o corte dessa carne para finalizar o prato. Música O tempero dela é sal, a gosto, pimenta do reino. Quando a fechideira estiver bem quente, a gente coloca ela para selar os dois lados. Música Em seguida, você pomba ela com um pouco de conhaque. Música Agora vamos finalizar o prato com risoto a galhos e a carne ribaio. Música Vamos finalizar com um toque de salsinha desidratada. Esse é o prato risoto a galhos, feito pelo chefe de cozinha, Sherry. Para aprender essa e outras receitas, só seguir o arroba festival sabor potiguar. Música Música